Companheiros, estou aqui com as experiências de maieutica socrática. Era um método pelo qual o filósofo Sócrates, na Grécia Antiga, chegava à verdade, com perguntas. Esta é a maieutica número 2. Aí acima, no meu Twitter, no Facebook e no YouTube, vocês vão ver a número 1. Eu vou continuar fazendo essas perguntas, mas vamos lá. Se vocês tivessem entrado pesado na campanha do Lula, como eu entrei. Eu estava fora da política no Paraná há muitos anos, mas entrei no PT, saí do partido que eu estava, que, aliás, não servia mais para nada, e entrei no PT para ajudar a derrota do Guedes, do Bolsonaro, do liberalismo econômico e apoiar o Lula, onde eu coloquei todas as minhas esperanças de uma transformação na política brasileira, principalmente na política econômica e social. Mas, depois desse meu esforço, eu quero que vocês imaginem que quem ganhou a eleição foi o Bolsonaro. Bolsonaro eleito presidente da República. E daí, o que que aconteceu? O Bolsonaro se associa ao rato, governador do Estado, e assume o pedágio criminoso do Estado do Paraná, considerado criminoso pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, Ministério Público Federal, estadual e denunciado aqui com um dos grandes escândalos do Brasil. E o Bolsonaro vai para a televisão junto com o Ratinho e anuncia que está de acordo com aquele pedágio que o Lula combateu na campanha e que o governo do Estado vai fazer o pedágio. O governo do Paraná simplesmente cede alguma das suas estradas, soma-se as estradas federais. E o resultado dessa licitação do Bolsonaro é que um paraíso fiscal ganha o primeiro lote, nas ilhas Caimã, paraíso fiscal, vocês sabem o que é, não tem nada a ver com pedágio nem com construção. E no segundo lote concorre uma empresa só. Não é anulado. A empresa fica praticamente sem desconto algum com o pedágio do Paraná. É um horror. O Bolsonaro fez isso e nós estamos revoltados em relação a isso. É a hipótese que eu coloco. Segundo ponto, o rato resolve vender a Copel, a melhor empresa hidrelétrica no Brasil, que quando eu fui governador, eu consegui ter a tarifa mais baixa do país e impedir o desemprego, favorecendo os mais pobres, favorecendo indústrias que mantiveram seus trabalhadores com bons salários, sem demissão. Copel é uma empresa absolutamente maravilhosa. Em terceiro lugar, o Bolsonaro começa a usar o PPP, Parceria Público-Privada, através do BNDES, para financiar a venda da nossa companhia de tratamento de esgoto, a nossa Sanepar. É horrível isso. É simplesmente terrível. E no caso da venda da Copel, o BNDES do governo do Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro da Fazenda, o ministro do Bolsonaro das Minas e Energias, são hipóteses que eu estou colocando, apoiam a venda da Copel e a Copel é vendida. Posteriormente, o rato resolve mexer na concessão do porto de Paranaguá, um porto marítimo maravilhoso. Ele quer vender partes do porto, mas o porto é uma concessão federal e o governo do Bolsonaro não diz nada. E, posteriormente, o governo do Bolsonaro apoia a privatização do canal da galheta, canal de entrada do porto, que é uma concessão federal também. Apoia, através da agência nacional e do silêncio omissivo, passivo, o apoiador de todos os órgãos do governo. Meu Deus! Vejam o que o raio do Bolsonaro fez com o nosso Paraná. Vai aí a minha pergunta. Vocês que, como eu, apoiaram o Lula, o que vocês fariam com esses absurdos do Bolsonaro na presidência da República? Estou usando a maieutica socrática. Quero as respostas de vocês que vão me ajudar a pensar no futuro da política da minha participação. E na busca da verdade. Minha gente, é a maieutica número dois. Outras perguntas, como essa, a moda do velho Sócrates, eu farei a vocês. Um abração do Requião.